Oi, meninos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Juninho Monticelli e hoje tá começando mais um vídeo top pra vocês, falando pra você. Se você é novo no canal, chegou agora, inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e deixa muito seu like, porque galera, vídeo toda terça e sexta às 8 horas da noite. Galera, você aí que tá com sua cela na sua casa toda suja, toda aí empoeirada, vamos hoje ensinar você como limpar uma cela do jeito mais fácil que tem, galera. Vou pegar minha cela pra mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que cela pelada, rapaz. Moçada, peguei minha cela aqui, uma cela americana, mas eu não limpei. Por que eu não limpei? Pra mim trazer um vídeo pra vocês bem explicado e bem top pra gente limpar ela. Galera, vamos limpar ela aqui então, vamos pegar os procedimentos que a gente vai usar. Galera, primeiramente, nós vamos precisar de uma buchinha, uma buchinha de corchão, de travesseiro, do que você tiver aí, porque o negócio é de casa, é country mesmo, rural em casa. Uma buchinha, vocês vão precisar de uma buchinha. Vocês também vão precisar de óleo de cozinha, galera. Óleo de cozinha, pode ser óleo de cozinha usado, né? Vou tirar o rótulo aqui, ó. Agora não é pra tirar o rótulo, mas vocês já viram a marca. Óleo de cozinha, pega aí de sua mãe usado. Vamos precisar também de detergente, pega o detergente. E também vocês vão precisar de uma escovinha de dente pra gente limpar essas partes aqui que é de alpaca, galera. Então, bora pro vídeo. Bom, galera, a primeira etapa a gente vai pegar e fazer o quê? A gente vai pegar a escovinha de dente e o detergente e vamos jogar somente um pinguinho aqui nessas partes que tá com... Nessas partes que é de alpaca, galera. Pra limpar e dar um brilho bem bom, ó. Esprega bem com a escovinha de dente, se vocês tiverem outra coisa, ó. Escova bem, dá uma molhadinha na água e dá uma escovada bem boa, galera. Porque a escova de dente, ela vai limpar e dar brilho aqui, ó. Na rosinha, ó. Vou aproximar a câmera pra vocês verem, ó. Ó, galera. Galera, ó. Vai escovando aqui. Depois você vem com essa mesma espuma daqui e já joga pra cá nessa parte que é outra parte da alpaca também pra não deixar ela brilhante. Joga um pouquinho, um pinguinho de detergente só. Xuxa! E mola na água, ó. Mesmo esqueminha, galera, ó. Sai todo esse grosseiro aqui pra deixar brilhante, ó. Vai limpando essas partes de alpaca, galera, ó. Escova bem essas partes aqui, ó. Até brilhar bem brilhadinho. Galera, então, acabei de limpar aqui. Dá brilho em todas essas pecinhas de alpaca aqui, ó. Ficou brilhando. Vou mostrar pra vocês detalhadamente depois. E agora, galera, vocês vão pegar uma bacia com água e jogar detergente, ó. Joga detergente. E vem na cela aqui. Ó, faz umas fazinhas de sabão aqui, ó. Ó, faz bastante sabão. E não passa ele muito úmido, galera. Passa ele, ó. Começa a passar aqui, ó. E aqui, ó. Passando, ó. Passa aqui. Erga essas partes aqui, galera, da cela. Limpa por baixo. Faz espumar bem, ó. Vem toda a espuma nessas partes aqui também, ó. Nos paralama, que a turma fala. Aqui, ó. Limpa tudo por baixo. Bem limpado, galera, ó. Passa aí todas essas poeiras, se tiver alguma poeira, ó. Limpa. Ó. Com água e sabão. Abaixo aqui dessas partes. Aí, ó. Limpa bem, ela. Limpa bem. Depois vem com algum pano, alguma coisa secando, galera, ó. Faz bastante espuma. Bastante mesmo. Sem dó. Faz espuma pra caramba. Ó. Vai desse lado. Por baixo dos estrivos aqui, ó. Nos estrivos que tiver sujo. Tudo nessas partes aqui, ó. Pra sair tudo. Essa inhaca aqui, ó. Olha, galera. Como que tá a situação aqui, ó. Você vem passando a bucha aqui. Pra tirar tudo. Esses resíduos aqui, ó. Galera, o outro lado é a mesma coisa. Molha a espuma. Vem passando, ó. Ó. Passando os paralama. Molha bem. Porque... Sempre a cela fica com bastante poeira, galera, ó. Essa parte aqui de cima. O assento. E, ó. Ergue aqui. Sempre vai erguendo essas partinhas, galera, ó. Tá erguendo. E passando. Faça aqui no estrivo, ó, galera. Que o estrivo tá bem sujo, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Ó. Limpa tudo, ó. Depois a gente vai hidratar com óleo, galera. Você vai falando se é louco, Juninho. E o óleo você não vai usar, galera. Vai primeiro limpar a cela aqui com a espuma. Bem limpada. E, ó. Limpa aqui também, ó. As barrigueiras. Os láticos. Na roupa mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Já coisou a espuma. E agora vamos pegar o detergente e jogar aqui dentro, galera. Só que eu vou cortar isso aqui. Porque não tá dando pra mim ver. Não tá dando pra mim ver aqui o... Quantos... Quantos ml que tem aqui, ó. Acordeu pra ver, galera. Aqui não é tudo... Tudo na hora. Tá tudo na hora. Vou colocar a jaqueta também. Que agora eu vou esfriar. Vou colocar a jaqueta aqui. que voltou a esfriar, velho. Ih, mas eu dou que eu vou sujar a jaqueta de óleo. Não, mas não é regaça a banda aqui, ó. Esfriou? Você é louco, galera? Aí, ó. Agora que você tá assistindo aí. Você tá assistindo, tá frio? Quando você tá assistindo, tá frio? Galera, você vai pegar aqui, ó. Vocês vão pegar três dedos. Vocês vão pegar três dedos de óleo. Três dedos de óleo. E colocar dois dedos de detergente aqui dentro, ó. Ó. Vamos colocar junto com vocês aqui, ó. Ó. Dois dedos de detergente. Gasta tudo de detergente da sua mãe aí, galera. Gaste tudo. Pegue o detergente da sua mãe, da sua avó, da sua tia, de todo mundo aí, ó. Vai pegando, ó. Tô fartando um pouquinho ali só pra chegar na risca, galera. Tô fartando um pouquinho. Aí, ó. Chegou na risca. Dá um chorinho. Deixa pra lá detergente, senão você vai gastar tudo. E vai dar uma mexidinha assim, ó. Não muita pra não fazer espuma, galera. Não pode fazer muita espuma, ó. Só vai girando, ó. Gira. Até ele ficar desse jeito, ó, galera, ó. Até ele ficar assim, ó. Não deixa, pelo amor de Deus, não deixa fazer aquela espumão aqui em cima. Não agite. Só fique chacoalhando assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Daí vai ficar um negócio que nem é esse aqui. Então, bora passar aqui na cela, galera. Galera, depois de vocês pegarem a sua mistura aí, vocês vão pegar aqui, ó. Jogar um pouco na espuma, ó. Joga aí na espuma sua, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Joga na espuma e vem aqui na cela, ó, galera. E vai passando toda a mistura na cela, ó, galera. Ó. Ó como que vai ficando, ó. Ó. Desse jeito aqui, galera, ó. Vai passando. Vai jogando aqui, ó. Pra almelar bem a cela, galera. Pra almelar bem. Inteira. Depois, você vai deixar ela secando. E a cela vai ficar show de bola, galera. Vai ficar muito boa. Muito boa mesmo, ó. Ó. Vai cheirar um pouco de óleo de cozinha. Mas não tem importância, não, ó. Ergue ela. Então, eu passo todas essas partes aqui, ó. Não exagere muito também, galera. Não vai exagerar. Fazer um negócio muito exagerado, ó. É, galera. Desse lado aqui, acabei de terminar. Desse lado aqui da cela. Vocês podem ver aí que perfeição que ficou. Vocês podem olhar aí, galera, pela câmera. Tá muito linda. Muito linda mesmo. E essa aqui funciona, galera, ó. Somente esses dois produtos juntos que fez dar essa beleza na cela. Vocês viram aí no começo do vídeo. E agora, como que ficou. Passa bastante aqui nesse paralama, galera, ó. Aqui onde vai a perna, onde vai o pé. Deixa bem passadinho mesmo. Agora pra gente fazer ali... Eita, pega. Derramei demais. Tem esse lado aqui pra gente fazer a limpeza agora. Aí, ó. Esse lado aqui. Vamos fazer a espuma, Juninho. Ó. Esse ladinho aqui, galera. Vem passando. O óleozinho. Ergue todas essas partes aqui, ó. Passa bem, galera. Ó. Ergue aqui. Pararama. Essas partes aqui, ó. Vai cheirar bolinho frito. A cela suga, galera. Mas não tem importância. Brincadeira a parte, galera. Vai cheirar, não. Vai cheirar bolinho frito, não, galera. Só que brilho que deu a cela, galera. Ficou muito, muito bonita a cela, galera. Acabei de terminar aqui. E passar em tudo. O óleo. Tanto aqui embaixo, ó. Tudo aqui embaixo já passei. Aqui nessas partes. Nessa parte aqui. Aqui no pito da cela. Aqui atrás. Aqui. E tudo, tudo, tudo já passei, galera. Agora só a gente esperar secar essa cela aqui. Mas como eu estou fazendo isso à tarde, galera. À noite. Vocês podem ver que está até escuro. Não vai dar para a gente ver certinho. Mas olha só aqui, galera. Como que ficou a cela, galera. Mas eu quero agradecer nesse vídeo aí. Quem que deu essa dica para mim foi o Gabriel e o pai dele, o Alessandro. Lá de Itapé. Um abraço para vocês, fio. Vocês é fera mesmo. Vocês estão querendo comprar a minha cela? Olha o jeito que ficou a bicha aqui. Bom, galera. Acabamos de limpar aqui. Acabamos de limpar aqui. A cela ficou excelente. Olha como ficou a cela, galera. Bem brilhante mesmo. Bem top, galera. Ficou show. Aprovado. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado dessa dica aqui. do óleo de cozinha com detergente para você limpar seu arreio, sua cela e suas traias. Muito obrigado. Você assiste a ter aqui. Valeu, heróis. E fui! E aí 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 E aí